Oi pessoal, tudo bem? No Cantaralando de hoje eu vim cantar uma música que eu gosto muito. Quer ver qual é? Então continua assistindo aí. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou, quando eu penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Mesmo com tantos motivos pra passar, nem desistir, nem desistir, nem desistir, nem desistir. Música comenta aqui em baixo o que você achou, se você gostou e sugestões de novas músicas se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal, não esquece de curtir deixar seu joinha que é muito importante para divulgação e um beijo e tchau tchau Legendas por TIAGO ANDERSON